Música Saudações a você que acompanha a programação da TV Mundo Maior. Começa agora mais um programa cândido. Programa que fala sobre a vida de Chico Xavier, um homem chamado Amor. Olá Rubens, tudo bem? Tudo bem André, estamos aqui mais uma vez para cumprir uma tarefa neste programa que só nos traz alegria e felicidade. Porque falar de Chico, lembrar Chico, é sempre uma alegria e uma felicidade. Porque ele nos deixou isso, ele nos deixou momentos de alegria, momentos de felicidade. Para todos os corações que o procuraram e para todos aqueles que ouviram a sua palavra, seja onde for ou onde estiverem. Por isso, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, este nosso programa tem esta finalidade, lembrar aquele que nos deu amor e nos deu alegria. Falando de Chico Xavier, o nosso tema de hoje é a mídia. A mídia, para quem está em casa ter uma ideia ou entender, são todas as maneiras que nós temos de divulgar alguma coisa, de mostrar ou anunciar uma televisão, uma revista, um jornal, um rádio, um outdoor, enfim, todos os meios que nós temos de divulgar um acontecimento ou uma pessoa. Como é que o Chico Xavier lidava com a mídia? Como é que funcionava para ele o contato com os veículos? O Chico, em termos de mídia, ele nunca se preocupou no sentido de querer aparecer à mídia. Mas a gente sabe que a mídia sempre estará aos seres onde a popularidade é presente. E aos grandes vultos de qualquer aplicação em valores, seja um profissional ou moral. A maravilhosa presença do Chico na mídia tornou-se notória, pois Chico, ao ser revelado em programa de grande audiência, na extinta Rede Tupi, aquele programa que todos até hoje nunca esqueceram, o Pinga Fogo, que marcou para a doutrina um grande passo no cenário da ciência e da religião. Foi notável a sua participação em esclarecimento para o povo. Chico também era revelado muito pela sua bondade, pelo seu amor e pela sua caridade. Então você mostra o Chico aqui, numa mídia grande, numa TV grande, como na TV Tupi, na época. Era um programa muito famoso, o Pinga Fogo. Então foi um veículo que atingiu a um grande número de pessoas. Mas você tem algum caso do Chico Xavier numa mídia um pouco mais modesta, uma coisa menor, menos abrangente, e que tenha tido algum resultado, que ele tenha se utilizado da mídia, desse recurso, para alguma necessidade que ele tivesse? Tenho sim, mas antes de chegarmos a este ponto, da simplicidade da mídia, nós temos também que dizer que Chico, se fizermos uma coleção, ou irmos de encontro onde estão as diversas reportagens de Chico, nós vamos ver livros, revistas e tantas outras reportagens feitas sobre Chico Xavier e com Chico Xavier. Mas, na realidade, essa simplicidade de mídia, ele se utilizou, numa certa época, lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, quando os trabalhadores ali reunidos, pediram a ele, se ele podia atender um amigo de um passado, de um tempo, que estava caído ali, precisando de uma ajuda, porque ele houvera caído de uma ponte, de um pontilhão, e ali ele foi em socorro desse amigo. E que, na verdade, essa incompreensão, às vezes, das pessoas, a gente vai percebendo que, se não tiver um socorro imediato, as pessoas sofrem muito. E ele, então, foi de encontro a essa situação. E, passados vários dias, alguns frequentadores chegaram, realmente, à reunião, solicitando para que ele pudesse, realmente, socorrer esse pobre infeliz, que lá estava, preso à cegueira, e que caíram, realmente, desse pontilhão que eu acabei de dizer para você, que, na saída de Pedro Leopoldo, para a cidade de Matosinhos, de qualquer maneira, Chico foi, de encontro a esse quadro, né, de desespero do rapaz, da pessoa, né, e a feliz criatura sangrava muito pela boca, quando o Chico chegou. E o companheiro que o acompanhava, naquela oportunidade, ele fugiu, deixou-o sozinho lá. E Chico, compadecido, né, pela situação desse infeliz, alegou e alugou, né, uma pequena dependência, um quartinho, né, para levá-lo para o tratamento. E assim foi feito. Ele buscou a presença de um médico, primeiramente, né, para diagnosticar, né, uma situação ali que sangrava o rapaz todo. E, uma vez atendido pelo médico, ele, então, passou a colocar num jornal, num semanário da cidade, um pedido de colaboração para que viesse alguém ajudá-lo, né, naquele momento, né. E assim foi feito, para atender este cego que se chamava Cecílio, né. E observe, caro telespectador, que a mídia, nesse caso, não exerceu o seu papel de imediato. Porque ficou um tempo ainda, né, fora do programa, né. E alguns dias se passaram sem que ninguém respondesse a esse apelo de Chico. E, de repente, apareceram duas senhoras lá, né, frequentadorias, daquele caso que nós já contamos, do evangelho, naquela casa, no bordel, naquele do Paná, né. Apareceram essas duas senhoras lá, se propondo ajudá-lo. E assim foi. Então, eu vou pedir para você só um minutinho, Rubens, e você continuar contando para a gente como é que aconteceu essa história toda, como é que foi desenrolar dessa história, onde a mídia ajudou o Chico Xavier a arrumar uma candidata à enfermeira do amigo que estava adoentado. Fique conosco que nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Até lá. Vai, Miriam. Tchau.